A CIDADE NO BRASIL Lá nos meus stories Então vou ficar ali ó Uma semaninha aqui só olhando Fotografia de câmera véia Lente véia Pode ser uma lente véia Pode ser uma câmera véia Não importa Vai lá e faz Eu quero A única coisa que eu quero com esse vídeo É que você pode reclamar pelo amor de Deus Inclusive eu gostaria muito Dos meus amigos do YouTube Betão, Emanuel, Bruno Tominho Oscarzão, Andrei O Álvaro lá do... Desafio aceito Fala internet Beleza Bom, seguinte Vamos fazer essa foto Mas antes Gordo não aguenta usar essas coisas não Fica suando o tempo inteiro Bora evoluir? Olá Eu sou o Andrei Lange E sejam bem-vindos ao Back to Basics E não se esqueça Olha lá Dá uma curtida nesse vídeo Se ele ajudar você E se inscreva no canal Esse vídeo É um oferecimento de Media Tools Vendas de acessórios fotográficos Lucas Lapa Vendas de objetivas e câmeras E Debiase Pro Soluções e impressões digitais E álbuns fotográficos Bom, seguinte, olha só Já vimos a proposta do Ronaldo Que é fazer uma fotografia De qualquer câmera velha E eu tenho uma proposta Que é fazer uma fotografia em low-key Que é uma fotografia predominantemente escura Predominantemente preta Bom, vocês viram que eu já montei o set preto aqui atrás E lá no fundo Tá as duas câmeras Quando vocês estão vendo a 6D Tá aqui atrás Ela tá filmando o detalhe pra vocês Bom Ronaldo falou muito no vídeo Que tem essa proposta Esse lance do fotógrafo Ficar reclamando Que eu não tenho objetiva boa Não tenho câmera boa Só reclamo Só reclamo Só reclamo É hora de parar Com esse tipo de reclamação Tá bom? Eu vou fotografar com o que? Com uma EOS T100 Câmera super mega ultra básica Com a 24mm f2.8 pancake Poderia tá fazendo com a lente do kit? Poderia Mas é que eu tô vendendo A minha f2.8 pancake E se você se interessar Se você gostar Fala comigo por DM lá no Instagram Que eu vou vender ela Tá lá na lojinha Loja é... Eu nem sei o Instagram da loja Tá aqui embaixo Pode falar também no Arroba Andrei Lange Que é a rede social que eu escolhi Pra responder vocês Vamos lá Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês Olha lá Vocês estão vendo que eu fiz Um sistema muito louco Porque eu quero criar Vocês gostaram da minha pantufa? Porque eu quero criar Apenas uma silhueta de luz Na parte de cima da Zenith O que que eu fiz? Como vocês estão vendo aqui ó A Zenith eu coloquei ela bem pertinho da T100 Eu coloquei ela na distância mínima de foco Isso é bem importante tá? Deixar na distância mínima de foco Pro tipo de fotografia que eu tô querendo fazer Eu fiz alguns testes com rebatedores Com outras coisas Mas o melhor set de luz Foi colocando o 430 EX2 De cima pra baixo Com esse softbox quadrado De 60 por 60 da Godox Ele é muito bom Porque ele já vem com esse encaixe aqui Que não é bem Bowens né? Mas ele tem encaixe Bowens Mas tem o encaixe pra esse cara aqui Ele... né? Aí você coloca Compra separadamente uma girafa Coloca na girafa E ele tem aqui o grid Tá? Vocês estão vendo aí no detalhe Como é que é Dessa maneira eu vou tá colocando De cima pra baixo a luz Que é exatamente o que eu quero E eu fiz um enquadramento bem legal Aí o que que nós vamos fazer? Ao invés de ficar lá na câmera É mexendo na câmera E apertando e fazendo tudo O que que eu fiz? Eu peguei a T100 Peguei um cabinho Aqui tem um cabo Olha ele tá saindo Tá vindo aqui pro computador E aí eu vou iniciar uma captura vinculada Vamos lá? Arquivo Onde é que tá? Captura vinculada Iniciar captura vinculada É Supertox Nome da sessão mais sequência É... Apagar teste Vamos deixar aqui Adicionar a coleção Criar coleção Supertox Beleza? Vamos dar um ok Aqui embaixo metadados Eu não vou colocar nada Desabilitar o avanço automático Eu quero que fique habilitado Porque toda vez que eu faça uma foto Eu quero que ele mostre a foto mais nova E aqui já tá tudo certo Só clicar em ok Vamos esperar Vai abrir a captura vinculada E ele já vai detectar a câmera Tá aí ó Detectou Canon EOS Rebel T100 Quais são as configurações que eu utilizei? 1250 de velocidade do obturador Então eu estou utilizando High Speed Sync F8 ISO 400 Ah, você pergunta Andrei, você podia colocar ISO 100 e diminuir a velocidade do obturador Sim, eu poderia Mas eu aumentando o ISO Eu consigo um range dinâmico um pouco menor E o balanço de branco tá no automático Como é que funciona a captura dinâmica? Hoje em dia Você consegue clicar aqui E aparecer lá a tela da câmera O que apareceria no Live View Só que como a gente tá trabalhando com flash E eu tô trabalhando com F8 Não dá pra ver nada Então eu já fiz os meus testes Não usei fotômetro Eu já tenho mais ou menos uma experiência Que me leva a esse caminho E é só clicar aqui pra fazer a foto Pronto, já fez a foto A foto automaticamente é trazida aqui pro Lightroom Pra você já poder fazer a edição Então vocês estão vendo que ele já trouxe a foto Eu tenho de cima pra baixo Então vocês podem ver que eu consegui trazer essa linha de luz em cima Dando um enfoque máximo na marca Zenith Que era exatamente o que eu queria Mas ainda existem alguns elementos de distração Que a gente vai resolver Resolver na edição, tá? Vocês estão vendo que é um setup muito simples É só uma luz de cima pra baixo Em relação ao flash, tá? Ele tá em 1 pra 16 E é um 430 EX2 Ou seja, não é um flash topão, animal Não, é um flash normal Uma câmera de entrada E olha lá Olha a nitidez, tá? Eu não usei o ponto central de foco Eu coloquei nesse ponto superior Que tem de foco aqui, tá bom? Ele vai fazer a leitura horizontal Esse ponto de foco Ele não faz leitura vertical Ele faz leitura horizontal Então eu coloquei nessa linha E aqui Tá vendo? Não adianta eu colocar aqui nessa linha Que ele vai ter dificuldades pra fazer o foco Pra você conseguir Se você não sabe disso Que tem foco que só lê horizontal E só lê vertical Dá uma olhadinha no meu vídeo Sobre nunca mais errar o foco Que você vai entender muito bem Como é que funcionam esses pontos de foco Principalmente se você estiver utilizando uma DSLR Que é limitada em quantidade de pontos de foco E vocês estão ouvindo Essa 24mm f2.8 pancake da Canon É animal Animal Ela tem uma nitidez excelente Eu já tenho a foto aqui pronta Já é o que eu quero Entendeu? É claro que eu fiz alguns testes antes Pra poder chegar nessa luz E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma edição rápida Primeira coisa Eu vou vir no pincel E eu vou tirar esses elementos Que eu não tô gostando O que eu fiz? Diminui os realces Diminui as sombras Diminui os brancos Diminui os pretos Diminui a exposição No máximo Entenderam? Então Agora é só eu ir pintando aqui de preto E retirando algumas coisas Que eu acho que não vai ser necessário ter nessa foto Eu acho que assim já é o suficiente Então vamos aqui no corte Vamos fazer o seguinte Vamos ajustar um pouquinho mais Deixa eu colocar aqui pra cima A captura vinculada Eu acho que a captura vinculada Eu já posso até parar A captura vinculada Parar captura vinculada Aí eu vou diminuir um pouco aqui Pra eu ter um enquadramento Tá? Olha lá Vou girar um pouquinho aqui Pra ficar correto E aí vou fazer o que? Vou vir aqui pra baixo Primeira coisa que eu vou fazer Remover, desvir o cromático E ativar as correções de perfil Pronto Já tenho tudo corrigido Vou voltar pro crop E vou alinhar ele Porque agora Eu não tenho mais A distorção da lente Porque é 24mm Ela tem uma distorção de barril E você tem que resolver isso Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos colocar textura Eu quero uma foto pesada Vamos colocar claridade Pouca coisa na claridade E vamos pegar esse desembassar Em vez de jogar aqui pra frente Vamos diminuir um pouquinho Menos 13 pontos Com as curvas eu não vou mexer Tá bom? Aqui na nitidez Eu vou colocar no máximo Diminuir o raio Apertar alt E colocar a máscara Com a nitidez Exatamente onde eu quero Tá vendo? Deixa eu dar uma olhadinha Aqui nesses realces Aqui não dá pra mexer muito As sombras a gente pode deixar O branco pode ficar mais branco E o preto mais preto Pouca coisa, tá? Só pra gente poder ter Algum contraste bem mais forte Bem mais marcado, tá bom? Mesma coisa aqui Tudo certo Vamos dar uma olhadinha aqui Vou pegar esse filtro aqui radial Eu vou aumentar um pouquinho Tá? O que eu vou fazer? Vou zerar ele Zerei O que eu vou fazer? Vou inverter pra aparecer dentro E vou pegar os realces E vou aumentar Então eu trabalhando dessa maneira Eu só tô deixando o 11 mais claro O que eu vou fazer? O branco mais claro Eu vou duplicar ele Aqui já não vai funcionar bem Porque tem muitas regiões claras Mas aqui no 11 só se destacou demais Eu vou tirar um pouco Porque ele estava muito apagado Bom, tá aí gente Esse é o resultado final da foto Uma foto muito simples Que eu quis fazer de uma maneira muito rápida Só pra mostrar pra vocês Um padrão de luz E também mostrar pra vocês Que não adianta, cara Dar desculpa E o ST100 24mm 2.8 Flash 430 EX2 Eu sei É grana Mas é um kit muito básico Que você consegue fazer qualquer tipo de fotografia Meu amigo Realmente Qualquer tipo de fotografia Tá bom? Ronaldo Isso aí, cara Olha Eu vou postar lá Vou compartilhar com a hashtag SuperDocs Tá bom? E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Então se vocês estão confiando aí no meu trabalho Por favor, fortalece aí com o joinha Compartilha os vídeos pro canal crescer cada vez mais e mais E aquele abraço Delícia!